Seguindo ainda com notícias aqui de Piuí, na noite desta quarta-feira, dia 7, um incêndio em um lote vago no sítio Pâmela, em Piuí, mobilizou o corpo de bombeiros. A equipe foi acionada no final da noite para conter as chamas. A intenção, conforme as investigações preliminares, seria limpar a área, mas aí o fogo fugiu do controle e acabou atingindo o contêiner de uma construtora onde estavam armazenados materiais de construção. Graças à rápida e eficiente atuação dos bombeiros, o incêndio foi controlado antes que pudesse se espalhar para os prédios vizinhos, evitando danos maiores e garantindo a segurança dos moradores da região. Felizmente, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. O corpo de bombeiros ressaltou que atear fogo em lote vago é crime ambiental previsto na lei. Quem provocar queimadas está sujeito à pena de reclusão e à multa, que pode chegar a R$ 5 mil.